Olá, bem-vindos a mais um guia do Tomahawk. Dessa vez eu estou trazendo para vocês um guia que muita gente tem pedido há algum tempo. Eu separei aqui, conversei com algumas pessoas e separei os 10 melhores mods que podem auxiliar você a se tornar um jogador mais eficiente no Age of Empires. É claro que não são mods que vão definir a sua habilidade. Você precisa sim aprender as build orders, você precisa ter experiência de jogo para você poder aplicar as melhores estratégias. Porém, sempre tem um modzinho ou outro que pode trazer uma modificação que pode deixar o seu jogo mais fluido. Algum mod que melhora a sua visualização do jogo, algum mod que deixa mais intuitivo as tecnologias do jogo podem sim auxiliar. Então aqui eu separei 10 mods para você que podem e vão deixar a sua gameplay mais eficiente dentro do Age of Empires 2 Definitive Edition. O primeiro de todos e para mim um dos mais importantes, se não o mais importante, é o Small Trees. Com esse mod você consegue diminuir o tamanho das árvores e ele permite que você consiga enxergar coisas que antes as árvores originais do jogo Vanilla não permitiriam. Como você pode ver, aqui eu consigo enxergar os meus aldeões pegando madeira, eu consigo visualizar onde eu estou construindo o muro, o que é importante para que eu não deixe buracos na minha base, que é um pesadelo de muitos jogadores. Número 2. Useless Plant Remover. Esse mod remove essas plantinhas, que são meros apetrechos gráficos dentro do jogo, que permitem, claro, dar mais uma imersão. Eu não costumava usar por muito tempo, eu passei a usar recentemente. E sim, melhorou a minha visualização, porque muitas vezes essas plantinhas que ficam próximas, elas podem ser confundidas com árvores. Então esse mod remove toda essa vegetação que é meramente gráfica e deixa o chão no mapa completamente limpo. Número 3. Grade de mapa. E esse era um mod e hoje já foi completamente incorporado no jogo. Basicamente ele permite que você insira uma gradezinha no mapa e isso pode ser muito útil para você calcular o tamanho dos prédios, para você calcular a distância das muralhas, o alcance das unidades e muitas outras coisas. Número 4. Small Walls. Esse vai na mesma pegada do Small 3. Ele transforma os seus muros em muros pequenos, o que permite que você consiga enxergar mais. Eu particularmente não utilizo esse mod, mas eu tenho vários amigos que usam, eles dizem que é muito útil. Eu gosto de ver os meus murinhos grandes por uma pegada mais estética, mas sim, pode melhorar a sua visualização do jogo se eles te atrapalham. E eles podem atrapalhar, sim, em determinadas ocasiões. Número 5. Idle Villager Pointer. Esse mod insere uma exclamação enorme nos seus villagers que estão parados. Isso permite que você consiga ver rapidamente quais são os villagers que estão parados e mandar eles para exercer alguma atividade imediatamente. Número 6. Age of Mandala. Esse mod mostra o alcance de todas as suas construções defensivas, incluindo town centers, torres, castelos, entre outras construções que atiram projéteis. Mas ele pode ser muito útil para você que ainda não tem uma noção bem definida dos alcances dos prédios no Age of Empires. Então fica a dica aí para você que está começando e ainda não sabe bem qual é o alcance das torres, qual é o alcance dos castelos. Isso pode salvar a sua pele. Número 7. Manganeel Range. Esse aqui é um mod que vai na mesma pegada do anterior, Age of Mandala, só que dessa vez ele coloca a distância das manganelas. Cada uma das manganelas, quando é em movimento, vai aparecer esse circulozinho em volta e isso serve tanto para as suas manganelas quanto para as manganelas adversárias que vão aparecer em movimento na sua tela. Isso pode ser muito útil para você que, novamente, não tem uma grande noção do alcance das manganelas e vai te ajudar a desviar e sair do alcance delas. Número 8. Improve It Tech Tree. Esse mod, inclusive, já vi para players utilizando. Ele é muito útil. Age of Empires é um jogo que, atualmente, temos 37 civilizações e, em breve, mais algumas com o anúncio da próxima DLC. Esse mod coloca a árvore de tecnologias de cada uma das civilizações no HUD, logo ali abaixo, como você pode ver aqui na tela. É bom, especialmente para você que está começando, está conhecendo as civilizações, para você saber quais as tecnologias você tem disponível, quais tecnologias você não tem. E, especialmente, as tecnologias do castelo, que hoje somam mais de 70. Número 9. No Snow. Esse mod, como foi comentado por muitos dos meus amigos, muita gente acha que a neve atrapalha um pouco a visão, que o branco é muito forte e pode acabar deixando muita coisa passar. Ele remove toda a neve de todos os mapas e tem outros mods nessa pegada que remove a grama, transforma tudo em areia, que remove a areia, transforma tudo em grama, como vocês podem ver aí na tela. Número 10 é o Interactive Build Order Guide. Esse guia foi gravado pelo Cícero e tem mais de 10 Build Orders básicas que você pode treinar dentro desse mod. Basicamente, você é colocado em um random map, que é narrado pelos Zero Empires, inclusive, e ele vai dando objetivos para você treinar Build Orders clássicas, como Rush de Scout, Rush de Arqueiro, Rush de Castelo, enfim, entre muitos outros. Basicamente, ele sumariza as Build Orders mais básicas que ajudam você a melhorar no Age of Empires. Esse mod, diferentemente dos outros, pode sim tornar você um jogador melhor, porque você consegue decorar essas ordens de construção e colocá-las em prática nas suas partidas ranqueadas. Esse mod não pode ser utilizado em partidas online. Esse é o mod que você treina sozinho com a narração dos Zero Empires, indicando o que você deve fazer e como empregar essas táticas da melhor forma possível. Foi isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e eu espero que ele ajude vocês a tornar esses jogadores cada vez melhores de Age of Empires. Um abraço, até a próxima. Não se esqueça de se inscrever e deixar o joinha aí no vídeo. Tchau!